Música Você mora na onde? Na minha casa Nossa Nossa não, minha casa Eu fiz uma coisa ruim Essa coisa me afeta? Não Então sofra em silêncio Então vamos começar aqui nossa entrevista de emprego Você já tem alguma profissão? Tenho, sou atriz Atriz? A tristeza da minha família Gente, já que é o bala finis Vamos, esse é de canela Esse é de canela Esse é de que? Nem sei Banana, gente Cereja, gente Eu vou Porque eu também tenho Igual o meu Teste de melanceu Tentado, gente Também tem aqui E o último aqui Tchau Mãe, qual parte da casa A senhora gosta de mostrar Quando chega a visita? Açaí Clássica de unha Clássica de unha Clássica de unha Essa tá legal 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 Pra quem gosta de unha grandona, gente Tá legal, né? Eu gosto mais de unha curtinha, gente Desce Eu vou botar Eu vou botar Você é especial Não existe outro igual Deus criou você assim Diferente de mim Você é especial Não existe outro igual Você fala inglês? Não muito Não muito? Não muito Mas fala? Pouco Então fala Tem certeza? Fala Hello Meu o que? Minha mãe me deu a luz Aí eu tô aqui Brilhando até hoje Ai, por que você é feia? Me chama de feia aqui agora Me chama de feia agora Explodiu Eu sou uma princesa Pequena sereia Traveçando o mar E meu príncipe Pela areia Sei que eu sou pequena Com sonho enorme Tô na transparência Quem me protege não dorme Tenho uma criança Moça Moça É uma pesquisa O que você ganha O que você ganha postando essas besteiras na internet? Eu não ganho nada não É trabalho voluntário Ah Interessante Eu sou simples e romântico pra você Eu não falo eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo tanto Tanto que te quero rir Tanto que eu te amo Eu sou simples e romântico pra você Eu não falo eu canto Eu vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo É... Tiderela É Tem agora a Frozen Quando ela eu esqueci A Frozen É... Ana Outra Outra onda Bora terminar Yasmin Um beijo pra vocês O que vocês acharam gente Da nossa classificação? Eu amei Tchau Oi gente Hoje é 24 de maio E que dia é hoje? Hoje é o seu meu Adivestado Gente Festa é bom Presente é muito bom Mas primeiro gente Quando é nosso aniversário A gente tem que ir pra igreja Buscar gente A bênção de Jesus Que é o melhor presente do mundo Êêêêê Hoje dia 24 vai ser live Live do meu aniversário Vai ser 6 horas Da noite Descada Nós dois melhores Ajuda Nós dois É praticar Tchau